Diga uma coisa, André, você tem que falar a verdade neste programa, hein? A arte deixou você rico? Nossa, pai, essa pergunta é sua pra mim? Não, mas não me deixou rico, mas eu consegui viver até hoje, eu tô com 50, quase 50 anos, viver da arte. E o que muitos amigos meus, muitos pais de amigos meus falavam, não faça isso. O meu pai falava que música é uma arte duvidosa, ainda fala, e apesar disso, eu vivo dela. Mas não tô rico não, mas vou ficar, vou ficar. Mas falar que a música é uma arte duvidosa é uma questão de abrir uma briga, temos que brigar sempre.